É, aí, esse daqui eu vou me também ver ele. É seco. Eu quero, não quero enxuto. E esse aqui? Olha aí outro aqui. Ah, esse daqui é do Brisolari. Olha aí, mais um. Olha só, rapaz. Tá cheio de vinho aí, velho. Você não acha que é muito... Não pode dar o vinho para os outros, viu? Você não acha que é muito vinho? Não, você já deu lá para eles beberem tudo e pronto. Agora foi a garrafa de vinho ainda para eles. Não pode. Você não acha que é muito vinho, não? Não, não, não. Isso aí é relíquio meu. Relíquio? É, relíquio. O que é isso? É uma coisa de muita garantia. Garantia? Uma coisa de muita... Precisão para a gente. Precisão? É relíquio. É.